Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez eu estou trazendo aqui uma receitinha super fácil e muito gostosa e simples, viu? Essa receita aqui é zero leite, zero ovos, isso mesmo. E fica tudo de bom. Vou estar mostrando os ingredientes para vocês, tá bom? Aqui eu vou estar usando 240, né? As minhas medidas aqui é de 240 hoje, algumas 200, tá? O chocolate é 240, a chocolatada que eu vou usar, açúcar só 200, né? Porque a chocolatada já é doce. Aqui tem duas xícaras de farinha de trigo, também de 240 e uma de aveia e 120 ml de óleo. E vamos usar uma colher de fermento em pó. E vou estar usando também uma colherzinha de bicarbonato e duas xícaras de água quente, tá, meus amores? Bora fazer? Vamos então começar a nossa... Esse nosso bolo maravilhoso. Eu vou aqui colocar a farinha de trigo. É tudo junto, gente. Coloca as farinhas de trigo, a aveia, tá? A açúcar, o achocolatado. Vamos abrir aqui no meizinho aqui, o óleo. E agora, meus amores, vamos dar uma mexidinha aqui. Vamos adicionar também o bicarbonato. Uma colher de fermento em pó. É isso aqui. E a gente vai misturar essa massa todinha, assim, ó. Ela vai virar um farelozinho, tá? Vou misturar aqui e volto. Então, meus amores, aqui, ó, misturei bem. Aí, fica tipo uma farofinha. A gente tem que misturar bem o óleo, tudinho aqui, pra poder, gente, colocar a água quente. Né? Eu já fervi a água. Duas xícaras de 240. A gente vai colocando aqui. E eu, se não precisar delas tudo, beleza. A gente não coloca. E outra coisa que eu quero falar, assim, o bicarbonato, meus amores, a função dele aqui, é pra que fica mais escurinho, né? Mais moreninho o nosso bolo. Maravilhoso. Ó, e no final também eu vou acrescentar outra coisa nele aqui. Que não saia do vídeo, pra vocês acompanhar e ver como que vai ficar esse bolo. Aí, ó. Então, meus amores, aqui, ó, já misturadinho, bem. Olha que massa linda. Tá? Então, usou as duas xícaras de 240 ml, sim. Porque depende muito também da farinha. Às vezes, a minha medida sempre é essa. Mas, às vezes, muitas vezes, tem vez que não gasta usar tudo. Mas, como eu também coloquei menos açúcar aqui, que a açúcar também, ela dá uma remolicida boa na massa, né? Então, eu diminui bastante, porque o achocolatado já é doce. Então, aqui eu já tenho uma forma, está untada, né? Esfarinhada. Enquanto eu tava preparando aqui, pessoal, eu já tinha ligado o meu forno, né? Está pré-aquecido em 180 graus. E a gente vai levar essa maravilha. Olha aqui. Gente, tudo de bom. Aproveitar tudo aqui, para não ficar nada, né? É isso. Esparramar bem aqui. Olha que maravilha. Agora, a gente vai levar para assar. O bolo já está pronto. Ficou 20 minutinhos no forno, viu? É... Está super quente ainda. Olha que maravilha. Né? E agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Com o garfo. Vou abrir os furinhos. E eu já fiz uma calda. Uma caldazinha simples. Coloquei a água, né? Uma colher de açúcar. O achocolatado. E deixei ele dar uma fervida, né? E aí, a gente vai jogar aqui em cima, para poder... A gente vai fazer isso aqui, ó. Com o garfo, para poder essa caldazinha entrar. Para ele ficar mais gostoso ainda. Olha que maravilha. Aqui, ó. A gente vai... Colocar nele quente ainda. A calda também está quente. Hum... Tudo de bom. Olha que maravilha. Já colocada a calda, agora vamos cortar essa maravilha. Vou tirar aqui com essa espátula. Deixa eu pegar o pratinho aqui. A gente colocar. Hum... Ai, que maravilha. Gente, maravilhoso. Deixa eu relar para aqui um pouquinho. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ele fica bem gostoso, ó. Ele fica bem húmido, né? Ainda mais que eu coloquei a calda. Vocês aceitam, meus amores? Hum... Gente, maravilhoso. Hum... Muito bom. Gente... Ó... Hum... Às vezes, aquele dia, não tem ovos em casa. E aí, você tem que fazer aquele lanche para a criançada, para uma visita, para os netos. Isso aqui é ótimo. Às vezes, tem só o chocolate lá, a farinha, né? Então, dá um bolo maravilhoso. Maravilhoso. E, além do mais, também o leite, né? Sem leite, que as pessoas... Tem muitos que têm intolerância, né? Então, faça que vocês vão amar esse bolo. É uma maravilha. Muito gostoso, viu? Delicioso. Então, é isso, meus amores. Se você tiver gostado do vídeo, se vocês... É... Dá um joinha aí, tá? Para mostrar que vocês gostou da receita. E também, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.